Não tenho pai, não tenho mar, não tenho amigo pra me amparar. Vivo sozinho, na solidão, sem casa e pão, e do mundo é só. O que fazer pra ser feliz? Vem me tirar desse abismo. Estou sofrendo, quase morrendo, Vem me ajudar, me tira daqui. O que fazer pra ser feliz? Vem me tirar desse abismo. Estou sofrendo, quase morrendo, Vem me ajudar, quero sair daqui. Estou aqui, sem conhecer a felicidade. E a paz que é pra mim. E o amor, não sei quem é. Pois nessa vida, só pensa em morrer. O que fazer pra ser feliz? Vem me tirar desse abismo. Estou sofrendo, quase morrendo, Vem me ajudar. Vem me ajudar, me tira daqui. O que fazer pra ser feliz? Vem me tirar desse abismo. Estou sofrendo, quase morrendo. Estou sofrendo, quase morrendo. Estou sofrendo, quase morrendo. Vem me ajudar, quero sair daqui. O que fazer pra ser feliz? Vem me tirar desse abismo. Estou sofrendo, quase morrendo. Estou sofrendo, quase morrendo. Vem me ajudar, me tira daqui. Estou sofrendo, quase morrendo. Vem me ajudar, me tira daqui Estou sofrendo, quase morrendo Vem me ajudar, me tira daqui Vem me ajudar, me tira daqui Vem me ajudar, me tira daqui